O Brasil é um imenso país que cada dia tem mais uma surpresa a apresentar ou um fato esquecido e que deve ser lembrado como o lendário rio das mortes. As suas águas turvas impediram muitas vezes as avançadas dos bandeirantes que pretendiam aumentar o território brasileiro. Os índios foram outros obstáculos como os chavantes que hoje se confraternizam com o serviço de proteção aos índios e que vão sendo aos poucos preparados para serem úteis a si mesmos e à coletividade. A atitude pacífica e acolhedora dos homens do serviço de proteção aos índios faz crescer a confiança dos chavantes na civilização dos brancos. A atitude pacífica e acolhedora dos homens